Acesse blog Bairro Ocinha Saboia, os informes de Sobral e região, há um clique de você. A onda de assalto continua em Sobral, mais um cidadão comparecendo à Delegacia de Polícia Civil, aqui na Municipal, ele vai dizer para a gente onde ocorreu e como aconteceu. Cidadão, aconteceu em qual local? No caminho do Bonfim. O senhor trabalha com distribuição de gás e naquele momento você circulava na área e apareceram quantos indivíduos? Dois, dois armados. Estavam de moto? Não, de pé, todos dois, todos dois de pé. Sem capacete? Sem capacete, com a camisa na cabeça, na cara, né, esconder na cara, o rosto, e todos dois armados. E os mesmos levaram a quantia de dinheiro, três celulares, né, e os mesmos levaram um bujão cheio. Você distribui em moto? Não, em carro. E eu com acompanhante? Você e outro? Eu e mais dois. O revólver era... Não deu para perceber, né? Você que era pequeno, os revolvers dele eram pequenos, né? Cada qual com revólver? É, cada qual com revólver, todos dois estavam armados. Saíram em qual direção? Na direção do lado direito, entendeu? Pularam a cerca, com um botijão completo, cheio, entendeu? E pronto, botaram nós no chão, né? Botaram nós no chão, ainda levei um chute ainda, entendeu? E os dois... E isso já chegando lá no povoado de quê? Não, já retornando, já retornando. Ah, você já retornava. Aí um me chutou ainda, entendeu? Foram violentos na hora da ação. E os mesmos, né, seguiram, né? Você sabe precisar a quantia que eles levaram? Era na faixa de... Uma média de dois mil aí, né? Faz dois mil reais. Não tem nem como reconhecer, porque ambos estavam de bando na cabeça. A camisa amarrada na cabeça, de óculos. Então você veio fazer o B.O. para se respaldar. É. E tem esperança de recuperar os seus objetos, seu dinheiro? Rapaz, na verdade, pelo esforço que eu vi ali da turma, né? Do pessoal da Civil aí, eu acredito que dê certo, né? Pela característica deles ali, pela aparência, né? Que o esforço que eu vi ali, eu acho que eles vão se encontrar, né? A dedicação, né? Eu acho que o esforço que eles já saíram dali, eu acho que deva... Eu tenho esperança de receber, né? Porque, na verdade, tem até um gerente nosso que levaram a carteira dele com todo o documento, a habilitação, a chave do carro dele e cartão de crédito, certo? E... Isso em outra oportunidade, outro assalto? Ah, juntamente nesse assalto. Ele já andava junto comigo, entendeu? Seu gerente. Era o meu gerente. Levaram a carteira dele, né? Cartão de crédito, habilitação, a chave do carro dele, a chave da casa dele, entendeu? Inclusive, tudo isso ele levaram, entendeu? Você acha que são bandidos experientes? Não, aí não deu pra mim, né? Perceber, né? Pela ação, né? É, não deu não. Não tem como não que eles botaram a gente no chão, né? Botaram a gente no chão e mandaram a gente virar o rosto, pra não olhar pra eles, né? Você ligou no momento de ir lá pra polícia? Não tem como que a gente ficou sem telefone, né? Ah, levaram os telefones, todos os telefones. Três telefones. Quantas pessoas com você no trabalho? Olha, eu, meu ajudante e o gerente que andaram comigo. Já tinha acontecido isso com você? Já uma vez. Qual local? Um lugar lá na Vila União. Na Vila União. Hoje pode-se dizer que é uma profissão de risco, é perseguido, né? É perseguido, né? Hoje, na verdade, se a gente não fosse um pai de família, na verdade, a gente procurava até outra maneira, né? Sobreviver. É sobreviver, porque hoje, na verdade, o que a gente faz, a gente corre o risco, né? Só que aí é mais diferencial, né? A gente é pai de família, né? Ok, obrigado pela sua atenção. Acesse blog Bairro Ocinha Saboia. Os informes de Sobral e região. Há um clique de você. E aí E aí E aí Obrigado.